Bom dia a todos. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais na agenda. E até sexta-feira, os candidatos selecionados em segunda chamada para o ProUni, o Programa Universidade para Todos do Governo Federal, podem fazer as matrículas nas instituições de ensino superior privadas. A lista dos selecionados nessa segunda chamada já está disponível, desde a semana passada, no site do Ministério da Educação. O programa oferece bolsas parciais e integrais para quem quer estudar em instituições de ensino superior privadas. E amanhã, a partir das 9 horas da manhã, a Receita Federal do Brasil vai disponibilizar a consulta do segundo lote de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física 2014, que vai contemplar cerca de um milhão de contribuintes, com valores que somam um bilhão e seiscentos milhões de reais. Serão contemplados também lotes de restituições de anos anteriores, de 2007 a 2013. Para mais informações, acesse o site da Receita Federal do Brasil. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Brasil.